Recebi o prefeito, né, no ano passado, uma demanda que o Sarto trouxe, a gente procurou atender, né, e aquela coisa, sem uso eleitoral, absolutamente tudo republicano, é nosso dever. É meu dever ajudar Fortaleza, é meu dever ajudar Maracanãú, é meu dever ajudar Juazeiro, é meu dever ajudar Crateus, todos os 184 municípios, não aqueles onde eu fui votado, e não aqueles onde tem correligionários, absolutamente, é essa forma de fazer política que a gente sonha para Fortaleza, que é uma coisa sem aquela troca de favor, sem aquela coisa da barganha, sem aquela, sabe, aquela promiscuidade. Então, o governador é humano, já tive com o governador, foi em Brasília, na reunião de bancada, fez as considerações, né, e a gente, é, respeito as pessoas, sabe, eu vejo grandes equívocos nas decisões, né, você ficar usando jatinho para cima e para baixo, é, para ir, inclusive, na reunião de, aqui, da metropolitana de Fortaleza, pegar helicóptero, eu não acho isso razoável, eu acho que é um mundo de fantasia.